E aí galera, Anderson na área do canal Área 1806, tudo bem com vocês? Olha só no que eu estou pessoal, no Lago Municipal da cidade de Araras. Um lugar maravilhoso para você passar o dia com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, namorada, enfim, lugar maravilhoso. Ali é o Lago, ali tem os pedalinhos. Se desejar, convido você a se inscrever no canal Área 1806, compartilhe esse vídeo, dê aquele like, ajuda o canal Área 1806 a crescer. Se inscreva e convido o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal. Acompanhe aí. Ali na frente tem rainhas de lanche, salgados, pastéis, sorvetes. E aqui é o playground, onde as criançadas se divirtam. Olha pessoal, que maravilhoso, hein? Playground muito grande. É diversão total para as crianças. Maravilhoso. Canal Área 1806. O canal de vídeos aleatórios, vídeos de passeios, viagens, diversões, entretenimento, mistérios e suspensos. Se inscreva no canal, hein pessoal? E aí E aí E aí Tem uma área verde enorme aqui pessoal, umas árvores centenárias, olha isso, olha o tamanho dessa árvore centenária, mais de 100 anos, olha ali tem mais, essa árvore centenária também, ali tem um coreto, lá embaixo pessoal, lá tem vários carrinhos de lanches, para você comer um lanche, um pastel, um suco, um refrigerante, olha isso, olha aquela árvore ali pessoal, para você ter uma ideia, a raiz dela está aqui, olha a raiz da árvore aqui, olha a raiz, é tudo raiz da árvore, vou mostrar para vocês a árvore aqui, estou pisando na raiz da árvore olha a raiz daqui, olha as raízes da árvore, olha o tamanho da árvore pessoal, essa árvore tem mais de 100 anos, maravilhosa essa árvore, e ela está aqui no Lago Municipal de Araras, vou chegar mais perto para vocês entenderem o tamanho da criança, olha esse aqui, parece um tronco, mas não é um tronco não, é a raiz da árvore, olha lá pessoal, canal ARA 1806, se inscreva, compartilhe, dê like, e convido o máximo possível de pessoas, para se inscrever no canal pessoal, olha que maravilhoso, Lago Municipal da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, lugar muito bacana para você passar o domingo, o final de semana com a sua família, e durante a semana, semana também, se você estiver de férias, a folga pode vir, durante a semana, que você vai se divertir bastante, vamos descer ali, que eu quero mostrar o Lago, tem alguns animais exóticos, aves exóticas, peru, pavão, galo, galinha, e outras aves que eu não sei o nome também, mas é lumbar, aqui, olha o pedalinho, vamos descer ali, vou mostrar para vocês o água, o pessoal andando no pedalinho, olha, muito corajoso, nossa, hoje tá sol muito quente, pessoal corajoso, hein, andando no pedalinho, nesse sol quente, muito corajoso, atravessar aqui, olha lá pessoal, Lago, pessoal no pedalinho, ali ó, vamos ver aqui, olha lá pessoal, tem os patos, os gansos, vou dar um zoom aqui para vocês verem, os patos, os gansos, lá na frente os pedalinhos, ó, tem vários pedalinhos, e aqui é o Lago Municipal, ó, o pessoal andando no pedalinho, olha que gostoso, olha que maravilhoso, ó, que maravilhoso, ó, é um lugar maravilhoso, ó, é um lugar maravilhoso, ó, Nessa calçada aqui, umas 5 horas da tarde, o pessoal vem caminhar, porque a área do lago aqui é bem extensa, então o pessoal aproveita para caminhar, para correr, olha as aves aqui, um pato, galinha, galo, pedalinho, olha lá o pedalinho, o pessoal está até com o pezão lá, pendurado lá, curtindo, descansando, é, essas são as aves do água, acompanha pessoal, vamos voltar lá no playground, logo mais estarei filmando uma outra área verde aqui do lago, onde tem um lago, um lago artificial cheio de peixes, tem uma fonte onde as criançadas se banham, se molham, brincam na água, uma área verde muito legal, paisagística. E aí 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 Olha pessoal, olha o tamanho dessa árvore aqui ó, essa árvore aqui é centenária, tem mais de 100 anos, olha o tamanho disso, parece um monstro. E aí E aí E aí E aí tudo isso aqui são as raízes da árvore pessoal olha o tamanho das raízes o 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 Estamos aqui no Lago Municipal de Araras E essa é uma área aqui, uma área verde Uma área verde Onde tem bastante paisagismo Tem um lago, ali tem um lago artificial Onde tem bastante peixes Acompanhe aí Um lugar muito bonito Olha essa planta aqui Parece que vai chover pessoal, olha o tempo Está ventando Ali pessoal tem um lago artificial Nossa de peixes E aí pessoal Um lago artificial cheio de peixes Olha que bonito Aqui é uma ponta de madeira Estou em cima do lago aqui Essa ponta de madeira Aqui é o outro lado do lago Olha que bonito Muito bonito E ali é um deck Vou ter que acelerar o passo aqui para gravar esse vídeo Porque está um tempo de chuva O tempo está fechando pessoal Vamos lá E logo à frente ele tem uma fonte Ela está ligada Ali a criançada Se diverte ele se molhando Aqui tem um artista clássico Aqui é um desenhista Ele faz caricaturas E retratos também É só você vir aqui e faz seu retrato Sua caricatura Olha isso Olha lá A criançada está se divertindo Olha lá pessoal Olha uma fonte E a criançada vem aqui Se molhar Se brincar Se divertir Ainda mais nesses dias de calor É uma diversão total para elas Aqui é o lago municipal da cidade de Araras Um lugar muito bonito Venha conhecer Aqui eu estou no tipo mirante E dá para ver uma grande parte do lago municipal Olha lá que bonito o lago Pessoal andando pelo alinho E o lago é bem grande O parque e o lago mesmo Está muito grande pessoal E dê o like aí Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E convide o máximo de pessoas possíveis Para se inscrever no canal Canal Área 1806 Canal de vídeos aleatórios Vídeos de passeios Vídeos de viagens Vídeos engraçados Vídeos divertidos Retretimentos Vídeos misteriosos E muito suspense Canal Área 1806 Aqui você pode tirar foto Filmar à vontade Que a área verde aqui é muito linda Inclusive vem bastante fotógrafos profissionais aqui Com seus clientes para fazer books Books de casamento Aniversário Muito legal pessoal Vamos filmar a fonte ali Onde a criançada está se divertindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E finalizo aqui esse vídeo e espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo do canal ARA 1806. Um forte abraço do Anderson e fui.